Gente, começou as estrelas, eu quero emoção, emoção! Repenta, repenta! Mais suspirar quando eu vejo assim, susto assim. Pelo menos aqui em casa tá todo mundo assistindo, né gente? Que bom! No primeiro bloco! Gostaram? Gente, começou as estrelas, eu quero emoção, emoção! Pelo menos aqui em casa tá todo mundo assistindo, né gente? Que bom! Mais suspirar quando eu vejo assim, susto assim. Repenta, repenta! No primeiro bloco! É!